E olha, o último BG Manhã dessa semana inicia com a vigésima operação deflagrada pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, aqui em Trezina, o Denarque. Treze criminosos foram presos na capital e um deles, conhecido como Chiquinho, é um indivíduo muito perigoso, apontado como tesoureiro de uma facção criminosa. A polícia também cumpriu quase 20 mandados de busca e apreensão, que retiraram de circulação armas de fogo, munições e drogas. Uma grande quantidade de dinheiro também foi encontrada. Quem acompanhou cada passo dessa operação foi a nossa repórter Ana Paula Barreira. Agora na tela do Balanço Geral Manhã. Armas de fogo, munições, drogas e uma quantia em dinheiro foram apreendidos durante a operação de número 20, deflagrada pelo Denarque. A maioria dos entorpecentes estavam em uma região de mata, no bairro Alto da Resurreição, zona sudeste de Teresina, que foram localizados com a ajuda de um cão farejador. No total, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 13 prisões em flagrante. A operação aconteceu em várias regiões da cidade. Foi cumprido ainda o mandado de prisão contra um integrante de uma facção criminosa identificado como Chiquinho, no bairro da Guimar Maza, região sul da cidade. Chiquinho foi apontado como tesoureiro da organização. 19 mandados de busca, melhor dizendo, 13 prisões. 13 bandidos que diariamente cometiam crimes que agora vão responder. A imensa maioria serão presos em flagrante, é claro. Teve também o cumprimento de um mandado de prisão do Chiquinho, que é apontado como tesoureiro do bonde dos 40 na região do Dagmamaza, extremo sul da nossa cidade. Uma quantidade considerável de droga e isso em nenhum contexto variado, tanto skunk, maconha, cocaína, crack, dinheiro trocado, que configura ainda mais o tráfego, balança de precisão, arma de fogo, ou seja, também o DENARC reduzindo os índices de violência por meio da apreensão de armas de fogo. Enfim, uma atividade, um resultado de operação bastante proveitoso para a segurança pública do nosso estado. O material apreendido foi encaminhado para a central de flagrantes para ser periciado. Os alvos da operação seguem a disposição da justiça. O tráfico de drogas é o principal crime. Ele sustenta todos os demais. Além do roubo e furto de veículos. Olha a quantidade de material ilícito apreendido pela polícia e mais uma operação. Uma operação contra o narcotráfico. Gente, o tesoureiro do Bund dos 40 foi preso pela polícia. Ele que orquestra esse volume de dinheiro que cedia, que dá margem a diversos crimes na nossa capital e em todo o estado do Piauí. Uma prisão de excelência para a polícia. Isso representa um prejuízo grande por tráfico de drogas para o Bund dos 40. É uma peça-chave que foi presa. A partir daí, novas operações, novas diligências vão ser realizadas pela polícia. É assim que a polícia trabalha. Ela prende cabeça, ela prende o soldado, ela prende aqueles que estão envolvidos nesses crimes. E o tráfico de drogas é algo que precisa, sim, ser combatido. Assim como as facções criminosas, quem dá dinheiro para elas é o tráfico de drogas. Está aí a polícia em cima desse fato e perseguindo esses perfis de criminosos. A partir do momento que a polícia começa a tirar essas peças-chave do jogo, a gente vai ter chance contra o tráfico de drogas que tira a vida de muitas pessoas, de muitos jovens aqui nesse estado. E aí